Olha aqui chuva, chuva aqui ó, no sertão, um mó de mulher com medo de chuva. O pai veio celebrar a missa, mas não tá com coragem de sair do carro. Olha aqui, essas mulheres tudinho com medo aqui ó, da chuva, todo mundo num pé de uma parede. Olha a goteira, olha a goteira caindo ali ó. Tem que ser que deve ser lá não molhando. Ela tá molhando. Tá, Mari, bonita? Sim. Toda a pessoa tá lá dentro da casa. E é? Sim. Olha o espaço do lado fora, gente. Olha. Tá caindo o tarô. Olha lá o outro lado fora. Assim. Aqui fora. Bem legal. Vida do Natal com chuva. Olha a goteira da casa. Caindo. Olha. Chuva aqui no sertão, uma serenada boa pra esfriar o calor. Muito bom. Uhum. Muito bom. Uhum. Uhum. Olha aqui, né? Tá serenando ainda. Mas aqui vai acontecer a missa de Natal e todos os anos acontecem. aqui no seu tio. Aqui no seu tio. A casa do seu tio. Mas choveu e as pessoas estão... Se abrigando. Estão esperando a chuva passar. Estão esperando a chuva passar. Estão encostados nas paredes. Estão dentro de casa. As casas por ali, olha. da casa do mar e a ver. O mesmo tempo está suspeita. Mas... É uma benção. Um grande benção. Pra gente que tava num calor medonho. Pelo menos hoje, o dia fica mais frio. A meninada já começou a aparecer. Quando tem chuva, tem menino. É. Olha lá, está uma paranda. A gente também está igual às mulheres ali. É Sônia que vem chegando para a missa. E o padre aqui está dentro do carro. É, o padre está aqui ao lado. Esperando a chuva passar também. Chuva, bom demais. Aqui deu a serenada, ainda fez água no calçamento. Olha. Olha. E é assim que está agora. Está aqui o próximo machucão. Está de futebol. Está vendo o fogo, olha. Eu vou entrar lá. Aqui a pouco. Olha, o quanto de motos que ficam ali. Aos domingos que tem fogo. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Obrigada.